Oi, o vídeo de hoje são as top 5 bases para pele oleosa. E eu, eu sou a Carolina Barbosa, nesse canal a gente fala muito sobre maquiagem de luxo, maquiagem importada. Também temos vídeos de moda e lifestyle, se você gosta desses assuntos, já me acompanha por aqui, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha, faz um Karol Flix. Se você gosta de resenha de base, esse é o canal pra você, você vai amar. Dito isso, feito o meu merchan aqui pra vocês, vamos lá pro assunto que interessa, né? Eu quero começar esse vídeo falando que eu decidi gravar esse vídeo. Uma, porque vocês me pedem muito, né, quais são as minhas bases favoritas para pele oleosa, quais são as bases que eu acho que desempenham melhor na pele oleosa e tal. E eu também estou passando por um momento complicado na minha pele. Eu tomei o Ralkutan para poder tratar o meu nariz, que eu acabei de fazer rinoplastia. Se você não, se você caiu de paraquedas nesse canal, não sabe nada que aconteceu e tudo, tem uma série só de rinoplastia aqui no canal, então eu já vou deixar aqui pra vocês linkado em algum lugar aqui da tela. E vocês vão lá que vocês vão ver tudo, entender tudo o que aconteceu. Mas eu tomei o Ralkutan por dois meses para o tratamento do nariz, né, da rinoplastia. E acabou que eu parei de tomar, né? Eu até fiz um vídeo também pra vocês explicando por que que eu parei de tomar, quando que eu parei de tomar, tudo que aconteceu comigo até aqui, eu tomei por dois meses. Nesse vídeo também vocês vão conseguir entender tudo, todos os detalhes. Logo depois que eu parei de tomar, várias espinhas começaram a sair no meu rosto, tá? Então eu tô... deixa eu só dar uma olhada. É, desse lado de cá eu tô com bastante espinha. Agora já tá até melhorando um pouco, tá? Porque tava assim, várias inflamadas, assim, ó. Aqui vocês conseguem ver que tem várias, né? Uma aqui, uma aqui, uma aqui, aqui no queixo. E aqui desse lado tá um pouco melhor, esse lado tá bem melhor, tá? Tem aqui também, ó, nessa parte do queixo. Claro, gente, eu estou de maquiagem, né? Mas por que eu não sou obrigada a quê? A nada, entendeu? Então, óbvio, eu passei maquiagem sim pra cobrir. Também gravei essa make pra vocês. Sobe nos shorts, tá? Esse tutorial dessa make. Então, gente, nesse período, o que eu observei muito uma mudança no meu padrão, né? De que base eu iria usar, de que base eu iria escolher, né? Pra esse momento. Então, eu vim compartilhar com vocês, né? As melhores bases, no meu ponto de vista, pra esse momento que eu tô passando, né? Lembrando que, nesse momento, coisas que eu quero, né? Que aconteça com a minha base. Uma, que ela melhore, óbvio. Mas, acima de tudo, o que eu quero é que ela cubra. Que ela tenha cobertura, né? Eu não quero que apareça pra todo mundo que a minha base tá assim. Eu não quero que fique vermelho. Eu não quero que dê uma impressão de desleixo, de descuido, né? Porque acaba que a acne, ela pode... Ela não é isso, né? Ela não é isso. Porque a gente sabe que são várias coisas que envolvem a acne. Mas, gente, no final das contas, a gente também tem aí, muitas das vezes, cinco minutos pra impressionar... Cinco minutos, eu diria, né? Que é cinco segundos pra impressionar alguém. Pra falar... Pra pessoa ter uma confiança em você. Uma confiança na sua imagem, tá? As pessoas, elas fazem isso muito rápido. Seria uma mentira a gente achar que as pessoas não julgam as outras pela imagem, né? Então, eu gosto muito de falar com vocês sobre isso, né? Por isso que eu acho que a moda e a beleza são tão importantes. Porque são armas, né? Que a gente usa pra poder passar uma imagem, né? A imagem que a gente quer pras pessoas com essas armas, né? Que é a moda, a beleza. Então, agora, né? Uma coisa que eu quero esconder das pessoas É o meu problema com acne, né? Claro, eu falo isso com todo mundo e tal, assim, na internet e tal. Mas, às vezes, eu tô indo numa reunião, sei lá. Até na academia, agora, comecei a passar um pouco de protetor solar com cor. Porque me incomoda. Eu não quero que as pessoas olhem pra minha pele E elas me resumam como a menina que tem acne, entendeu? E as pessoas fazem isso. Então, a gente tem que usar armas aí pra gente passar meio que despercebida a questão da acne E chamar mais atenção pra gente, pra nossa personalidade, pra quem nós somos, né? Então, dito isso, né? Que é o primeiro passo, né? Pra gente falar sobre esse assunto. Eu escolhi cinco bases, que são as bases que eu mais estou usando no momento. Eu não vou classificar exatamente por ordem, tá? Então, eu tô usando todas essas. Mas eu vou classificar pra vocês por cobertura. Vou falar um pouco mais a característica de cada uma. Eu vou começar falando dessa base aqui, que eu acho que é a que mais fica na pele, assim. A que mais dá aquele aspecto reboco. Só que é um reboco tão lindo. É o reboco mais lindo que eu já vi na vida. Porque ela é sequinha, ela fica no lugar. Ela tem, sim, um glow bonito, mas é um glow muito sutil. Então, pra quem tem pele oleosa, é ótimo. Então, eu acho que essa base é uma das bases, assim, que eu acho sensacional pra quem tem pele oleosa. Lembrando que essa base não tem, assim, muito especificado tanto skincare. Então, ela vai um pouco contra, né? Algum dos pontos que eu levo super em consideração pra colocar na minha pele e tal. Só que, ao mesmo tempo, gente, é aquilo que eu falei pra vocês. Eu tô num momento que eu quero cobrir a minha espinha. Que eu quero que a minha pele fique mais sequinha. Porque, já falei aqui outras vezes, quanto mais glow a base, mais ela aparenta a espinha. Mais ela aparenta a irregularidade da pele. E, óbvio, eu tô tratando de todas as formas possíveis pra que a minha pele não continue assim, né? E, óbvio, o primeiro momento que eu posso tirar a maquiagem, eu vou lá e tiro a maquiagem. Eu tô tentando ficar menos tempo com a maquiagem no rosto também, nesse período, né? É porque eu sei que isso altera a questão da espinha e tudo. Mas, é isso, gente. Então, essa é uma base que eu gosto muito. Eu acho que ela cobre super bem. Ela é sequinha, ela tem um glow bonito, mas não aquele glow que a gente fala bastante aqui. É um glow sutil, um glow controlado, tá? Essa base aqui, pra quem tem pele oleosa, pra quem quer cobertura, pra quem quer durabilidade, essa base é maravilhosa. Tem resenha dela aqui no canal, então, vou deixar o link aqui pra vocês em algum lugar. Vocês podem ir lá assistir a resenha completa, que tem horas de uso e tudo. Então, é muito legal. Aí, eu vou passar pra segunda, que é essa daqui, que é a New Generation da Forever, da Dior. E eu gosto muito dessa base. Uma, porque ela tem muito skincare na composição, tá? Pra quem está com a pele acneica, com problema, essa base, ela é ótima, porque além dela cobrir, né? Eu tô usando ela hoje, tá, gente? Então, ela cobre super bem, ela deixa a pele super bonita, então, não dá aquela aparência de pele feia, né? De pele acneica, né? Claro, nada vai tirar a textura da pele, tá? Então, isso aqui é só quando a espinha for embora, parar de estar inflamada, né? Que já tá melhorando, mas assim, demora. Não é um negócio que é do dia pra noite. Se sair um moço de espinha, não posso fazer nada, tem que ir tratando e esperar pra ter paciência, calma, que ela melhora, né? Fé em Deus, que ele é justo, é irmão. Mas então, essa base, eu acho que é uma excelente opção, tá? Ela dura bastante na pele, ela também tem um glow bonito, né? Ela é uma base bem sequinha, bem, assim, mate, mas ela tem um glow bonito também. Ela não é uma base que deixa a sua pele esturricada, feia, mas assim, ela é uma base sequinha, ela é uma base com durabilidade, tá? Então, ela é uma ótima base pra quem tem a pele oleosa, pra quem quer cobertura e também pra climas mais quentes, né? Então, como o Brasil, outros países mais tropical ou, por exemplo, o verão europeu. Então, claro, ela é uma base ótima pra isso, porque ela tem tudo, né, gente? Ela tem cobertura, ela é sequinha, ela tem skincare na composição, ela é mais sustentável, né? Então, ela é ótima, essa base aqui é ótima. Dentro disso que eu tô falando pra vocês, né? Eu falo muito, 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 muito que não existe base, não existe assim... Ai, qual é a sua base favorita, Carolina? Gente, eu não tenho como ter uma base favorita. Porque vocês entendem, né, que a minha pele é uma pele muito complicada, que tem hora que ela tá ótima, então, quando ela tá ótima, eu tô usando bases bem mais levinhas, com glow e skincare, óbvio, que eu adoro. Mas, vocês entendem também que, ao mesmo tempo, se a minha pele dá louca e ela fica com espinha, o que eu posso fazer? Eu tenho que recorrer a esse tipo de base. Ou, por exemplo, se eu tô num verão, né, se eu tô aqui no verão europeu, se eu tô lá no Brasil, eu sei que a minha pele vai estar muito mais oleosa. E também tem situações, né, que a nossa pele é o maior órgão do nosso corpo. Então, tem dia que ela tá mais oleosa, tem dia que ela tá menos, tem dia que ela precisa de mais hidratação, tem dia que ela precisa de uma base mais sequinha. Então, por isso que eu falo muito pra vocês, não existe base perfeita, né? Existe a base que é melhor pra sua pele naquele dia. Então, essa base é uma base que eu estou usando muito agora, porque ela tem tudo que eu preciso no momento, né? Aí, gente, agora, vou falar dessa aqui primeiro. Essa daqui também é uma base que eu gosto muito, da Lancome, a Tint Dole Ultra Wear. Ela é uma base ótima também, ela também tem muita cobertura, assim, ela cobre bem. Ela também é sequinha, ela tem um glow bonito também, ela é uma base que fica esturricada no seu rosto, sabe? Ela também é uma base que a marca não deixa se tem skincare, se não tem, tarará. Então, a gente fica um pouco meio assim, né? Tem a resenha completa dela aqui, isso eu não tô falando besteira, né? Porque disso é o que eu lembro. Mas tem a resenha completa dela aqui, desse lado. Vai lá pra vocês verem, né? Depois que terminar esse vídeo, vocês vão lá ver. Mas ela é uma ótima base também pra quem tem pele oleosa, ela é sequinha, com cobertura. Também tem um glow bonito e também pra essas coisas que eu falei, como temperatura, né? Então, país tropical e tudo. Então, essa base eu recomendo pra vocês também que tem pele oleosa. Agora eu vou pra essa daqui da NARS, a Soft Matte. Eu amo essa base também. Ela é uma base linda, né? Ela tem a proposta de ser Soft Matte, então ela não é um matte esturricado, né? Como eu tô falando pra vocês aqui o tempo inteiro, né? Eu não gosto desse matte esturricado. Mas, como eu já falei também, quanto mais glow a base, mais ela mostra, né? Os defeitos, né? Que a gente falou por defeitos, entre aspas. Mas, né? Lembrando que acne também é uma doença de pele, tá, gente? Não é... Não tem como eu falar pra você, ah, não é um defeito. Não é um defeito, mas é uma doença que tem que ser tratada, tem que ter em tratamento e tudo, não sei o quê. Então, é claro que você quer esconder, né? Essa base, ela ajuda a esconder, ela ajuda a deixar também a pele com uma aparência natural. Então, ela esconde, mas deixa a pele com uma aparência natural. Essa base é maravilhosa. Eu gosto muito dela. Tem skincare na composição, tá? A NARS, geralmente, as bases da NARS... Não tem o que dizer das bases da NARS, tá? Eles são maravilhosos. Então, sim, essa daqui também tem skincare na composição. Então, é outra base que eu super recomendo pra você que tá num clima quente, que gosta de uma base com mais cobertura, que tem a pele super oleosa e tal. Então, essa também fica aí como recomendação, tá? E agora, por último, mas não menos importante, eu vou indicar pra vocês. Essa base aqui, ela é uma base com cobertura boa, tá? Ela não é uma base com muita cobertura. Ela tem cobertura, mas ela é tipo uma cobertura mais média, tá? Ela não tenta comparar ela exatamente com a Estée Lauder, por exemplo, porque ela vai ter menos cobertura, tá? Então, eu acho que ela fica... Ela é ótima pra quem tem pele oleosa, mas não quer tanta cobertura, tá, gente? Ela dá um glow bonito na pele. Ela deixa a pele viçosa. Ela tem vitamina C. Ela tem ácido alurônico. Ela tem várias coisas legais. Ela é cheia de skincare. E sem contar que a Clinique, sempre as bases são super testadas, dermatologicamente testadas, sem fragrância, pra quem tem problema com base com fragrância, porque irrita a pele e tal. Então, essa base aqui também, ela é uma excelente base. Eu também acho que ela deixa a pele sequinha, tá? Ela não é a mais sequinha de todas, mas ela deixa a pele sequinha também, tá? Então, essas foram as bases, né? Os top 5 bases pra pele oleosa. Lembrando que esse vídeo foi 100% focado em pele oleosa e também cobertura, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí nos comentários, né? Fala pra mim que vocês gostaram, pra eu poder trazer mais conteúdos assim. E já deixa aí a próxima sugestão de vídeo. O que você quer ver aqui no canal? Você quer ver top 5 bases pra praia? Top 5 bases pra montanha? Top 5 bases pra sei lá o quê? Curte, comenta, compartilha. Não se esquece de se inscrever no canal, tá? Um beijão pra você e até mais. Tchau!